Música Fala povo, estamos de volta com o programa na mira, eu quero agradecer sua audiência, você que me assiste pelo canal 10.1 na nova TV em tempo e também pelo... agora o Ricardinho lembrou, palmas pro Ricardinho aqui ó, palmas pro Ricardinho Barbosa, palmas pro Ricardinho Palmas tá aí, palmas Barbosa, tá aqui, bata a palma agora Deixa eu travar aqui a câmera, bata a palma, aí isso, palma pro Ricardinho Isso é porque ele é corintiano e só quem tem motivo pra cantar é o Flamenguista, tá certo, 3 a 0 meu povo E olha só, é triste voltar a dar essa notícia né, mas a Zona Sul novamente foi alvo de disputa entre facções criminosas Houve tiroteio, duas pessoas foram atingidas e até uma granada meu povo foi deixada pelos criminosos Você confere isso a partir de agora na tela do Namira O Morro da Liberdade sitiado Os moradores do bairro, aterrorizados com mais um tiroteio, agora tiveram que lidar com um armamento de maior poder de fogo Uma granada foi deixada pelos bandidos O bonde do crime passou aqui pela Rua Santa Rosa em um carro prata Eles atiravam para todas as direções Esse veículo que estava estacionado também foi atingido na janela Assim como essa outra casa aqui, que também foi atingida na parede E foi nesse local aqui, onde uma das vítimas também foi baleada Um segundo homem também foi atingido em uma outra rua da comunidade Os dois foram socorridos pelo SAMU e levados a hospitais da capital A gente só descobriu que ele foi avaliado agora com o SAMU Porque a gente pensou que tinha só quebrado a perna dele porque não saiu sangue Aí quando o rapaz do SAMU foi ajeitar ele, tudinho que a gente que ele foi e falou que era bala No local do ataque, a rua foi isolada O grupo Marte foi chamado para desarmar o artefato explosivo Todos os moradores tiveram que deixar as casas no meio da noite A operação toda durou quase três horas Percebemos aqui na primeira expressão visual que já se tratava de uma granada de mão De um artefato explosivo, tipo granada de mão Fazendo uma análise mais aprofundada, um estudo através de um raio-x Verificamos que a granada encontrava totalmente em condições de uso A polícia realizou buscas pela região, mas não encontrou os responsáveis pelo ataque Vai aparecer, vai muito aparecer, né? Vai muito aparecer, eu quero saber quando é que alguma coisa vai acontecer na Zona Sul Para tentar inibir esse tipo de ação criminosa que vem acontecendo lá naquela região Meu amigo, quem mora ali por aquele lado já não tem paz, já não consegue dormir Daqui a pouco, meu amigo, camarada, todo mundo vai ter que usar ali Daqui a pouco vai ter uma campanha, adote seu colete para todo mundo dormir em paz Porque só assim, para ver se pegar uma bala, o camarada não morrer Porque meu amigo, que está tendo de tiroteio, que está tendo de coisa acontecendo naquele local É muito, gente E até algum momento ninguém falou nada se alguma ação vai acontecer naquele local Se alguma intervenção vai acontecer naquele local Se a polícia vai até o local Se alguma ação da Secretaria de Segurança Pública vai acontecer naquele local Porque aparecer de dia, meu amigo, até a Xuxa vai aparecer lá De dia, qualquer um aparece lá Eu quero ver a noite, para acontecer alguma coisa nesses locais Gente, o povo não tem mais paz O pai de família não consegue dormir A mãe de família não consegue dormir O filho não consegue dormir Quem tem seus negócios não conseguem abrir ali Com medo de ser assaltado Com medo de alguma coisa acontecer E até o momento, nada foi dito Até o momento, nenhuma posição da polícia foi tomada Né? A gente sabe que de dia acontecem diversas ações Né? Muitas das vezes as polícias trabalham ali a ROCAM A Força Tágica por meio de denúncia Vão até o local Só que aí eu te pergunto Quatro viaturas, dá para resolver a situação baixinho? Né? Quatro viaturas com quatro policiais cada Dá para fazer alguma coisa? Sendo que os camaradas estão em número maior Né? Sendo que os camaradas estão totalmente armados Você viu aí até granada Os camaradas estão lá Estão levando E aí? Vai ficar desse jeito? Eu espero que não E esse é um alerta aqui do programa Namira Tentando ajudar e cooperar Claro, sempre com o papel da polícia Tá certo? E um jovem de 22 anos foi morto com dois tiros na cabeça A polícia acredita que o crime foi por conta Né? Da droga Do tráfico de drogas Né? Esse é o suposto da execução Por conta de acerto de contas Traz para mim na tela do Namira Segundo informações da polícia O jovem estava no beco dos escoteiros no bairro Compensa Zona oeste da capital Quando foi perseguido por dois homens Que não foram identificados Esses homens Eles atiraram duas vezes Na cabeça de Carlos Eduardo de Souza De 22 anos Segundo a família de Carlos Ele era usuário de drogas A polícia acredita que a motivação do crime Pode ter sido um acerto de contas Mas a delegacia especializada em homicídios e sequestros Investiga o caso Volto com você ao estúdio Bárbaro mitoso Uma pena que mais um jovem tenha sido morto aí por conta das drogas Mas deixa eu te falar Parou por aí? Parou não Vou voltar a falar da Zona Sul de novo E se duvidar ainda fala a terceira vez Tá? Olha só Nesse domingo os moradores da Zona Sul Voltaram a viver momentos de terror Pelo menos três tiroteios foram registrados pela polícia Que situação, né? Traz para mim aqui na tela do Namira, por favor Na rua Josué Cláudio de Souza Bairro Japinho Os moradores se assustaram com o barulho dos tiros Ledson Gomes Franco De 32 anos Foi atingido por 22 disparos de arma de fogo Ele estava na frente de casa Quando três homens chegaram em um carro atirando Ele ainda correu para o quintal da casa onde morava Mas ao tentar pular o muro Foi alvejado e não resistiu Morrendo no local Segundo a perícia As marcas das balas atingiram outras casas No bairro da Raiz Um tiroteio promovido pela briga entre facções Também deixou moradores em alerta Dois homens foram levados ao primeiro distrito integrado de polícia Com a dupla Foi apreendida uma arma e munição Vinícius Eduardo Souza da Silva De 20 anos Já tem passagem por tráfico de drogas De acordo com a polícia Roger Duarte Lopes Também foi preso Divanildo Costa da Silva De 21 anos Conhecido como Lobinho Foi executado com mais de 10 tiros na tarde de sábado Por integrantes da facção criminosa Comando Vermelho Segundo a polícia O crime aconteceu no Prosamin do bairro Raiz Conforme a perícia Lobinho foi atingido com tiros no rosto Tórax, costas e pernas O corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal Quem mandou o Juliano Couto falar o nome da facção? Não dá crédito para a facção aqui dentro, não Não dá crédito para a facção aqui dentro do programa da Mira, não Não precisa falar o nome da facção, não Não quero mais, não quero mais Não quero mais informação sobre nenhuma facção aqui Tá certo, minha diretora? Fica dando crédito para bandido, não já se viu? Agora eu vou dar um giro, dá um giro, dá um giro aí, baixinho Dá um giro, quero ver como é que... Não, assim não, baixinho Gira a câmera assim, ó Para dizer que a gente vai dar um giro Vai, eu vou dar um giro agora, meu povo Vai, dá um giro Dá um giro Isso, Maria E se vai quebrar isso daí? Traa para cá, para o Rui Deixa o baixinho para lá que o homem está se enrolando todo Nós vamos lá para a Zona Leste Onde o corpo de homem foi encontrado com várias perfurações pelo corpo Sabe onde? Lá no Conjunto Castanheira Quem traz informações, minha diretora? Bárbara Amitoso, na tela do Namira A vítima foi encontrada em uma área verde no Conjunto Castanheiras No bairro Gilberto Mestrinho, na Zona Leste da capital Ele estava com várias perfurações pelo corpo A mãe da vítima foi quem identificou o Joel Souza de Souza, de 23 anos Segundo informações da família Ele saiu de casa na última sexta-feira, por volta das 8 horas da noite Para buscar a mamadeira e o leite do filho de apenas 2 anos de idade Só que, quando ele voltava para casa, no bairro Armando Mendes Ele foi surpreendido por dois homens em um veículo Ele foi obrigado a entrar nesse carro E desde então, não havia sido visto por mais ninguém Quando a família foi até a delegacia e acabou identificando o corpo da vítima Segundo a família, ele não vinha sofrendo ameaças de morte E há dois anos, ele já havia sido preso por tráfico de drogas E usava uma tornozeleira eletrônica A delegacia especializada em homicídios e sequestros investiga o caso Volto com você ao estúdio Obrigado, Bárbara Mitoso, e eu espero que possa investigar sim Não é mais aí, meu amigo Quem vai matar, não avisa que vai matar Só chega e mata É que nem camarada que diz bem assim Ah, eu vou me matar Que vai avisando a família toda Eu vou me matar, vou me enforcar, tá, não sei o que Meu amigo, quem quer tirar a vida, não avisa ninguém não Tá certo? Não avisa ninguém não A não ser que seja aí um processo, né De outras coisas, de ritual aí, né Que eu não quero entrar nesse detalhe Olha só, moradores do Conjunto Jesus Me Deu na Zona Norte de Manaus Tiveram a oportunidade de receber vários atendimentos De cidadania oferecidos por peritos Isso mesmo, pelos peritos oficiais do Amazonas Que trocaram as tarefas do dia a dia por solidariedade Eu estive lá E agora, Ricardinho, coloca... Isso, Ricardinho, um aplauso Porque é um projeto bem bacana O programa da Mira não só dá coisa ruim, não Traz coisa boa também, coloca aí na tela A movimentação foi intensa Pessoas para todos os lados Tudo isso por conta dos serviços médicos Ondontológicos, jurídicos E corte de cabelos Além de emissão de documentos Tudo de graça O objetivo de toda essa ação É levar cidadania aos moradores Muitas das vezes desassistidos de serviços básicos E olha, toda edição são esperadas quase 500 pessoas A gente aqui, nada mais, nada menos Está oferecendo um serviço que é o mínimo que a gente pode ofertar A gente teve oportunidade que muitas pessoas não têm Então é por isso que o Sindicato dos Peritos faz essas edições do mutirão da cidadania E quem compareceu ao evento aprovou o serviço Erick Emanuele trouxe dois filhos para tirar a carteira de identidade Essa cidadania que eles estão fazendo no bairro Porque é até meio difícil Para a gente ir para os parques E até é importante Esse mutirão que eles estão fazendo Os seus dois filhos vão sair com a identidade hoje daqui? Sim Não aprovado? Aprovadíssimo Ao todo, 160 profissionais estão envolvidos nessa programação E todos os meses uma comunidade é beneficiada Coisa bacana, né? E é dessa forma que a gente fecha o programa na mira Nesta edição de segunda-feira E olha só, fique tranquilo, não faça nada de errado E ande pela sombra porque você pode ser o próximo a entrar na mira Deus abençoe e até amanhã, meu povo E olha só, o programa na mira É, o programa na mira não, gente O programa agora começa de música Tchau!